Está bem na cara. Valendo. Está valendo. Está valendo. A questão da mãe. A minha mãe não sai de casa sem maquiagem nem para descer na portaria. E para mim isso foi uma espécie de aprendizado. Eu aprendi que era errado estar sem maquiagem porque você sempre pode estar melhor. E ela conta sempre que quando era criança também aprendeu com a minha avó. Que a minha avó ficava passando batom com um lápis. Ela passava, fazia todo o contorno da boca. E aí depois preenchia. E eu não conhecia essa avó. Mas eu tenho essa imagem da minha avó impecável. Minha avó ser uma mulher muito elegante. Então eu lembro desde muito pequena de ver minha mãe se maquiando minuciosamente no espelho. Ela usa pouca maquiagem. Mas ela usa sempre. E tive também muito acesso a isso porque uma época ela fazia maquiagem de festa para fora. Para ganhar um dinheirinho extra. Então ela tinha aqueles estojos enormes com sombra dos anos 80. De todas as cores do arco-íris. Impossíveis. Imaginava e de vez em quando eu conseguia brincar com aquilo raramente. Mas para mim era meio que um objeto do desejo. Eu queria ter acesso àquilo e não tinha. Mas eu tive que desaprender isso. Então para mim é um exercício de desconstrução dessa máscara. Eu tentar sair de casa. Vou andar 10 metros sem maquiagem. Depois amanhã vou andar 50 metros sem maquiagem. Depois vou passar 3 horas sem maquiagem. Depois vou passar o dia todo sem maquiagem. Depois vou tentar ir em algum lugar importante. Onde eu sei que vou encontrar pessoas importantes sem maquiagem. Isso para mim é sempre um exercício. De expandir esse limite. Mas é difícil. Não é sempre que eu consigo. Eu não sei, por exemplo, se eu conseguiria ir a uma festa, por exemplo, sem maquiagem. Eu acho que não. Eu acho que eu não me sentiria preparada. Eu acho que eu me sentiria nua. Chegou? Eu queria que eu passasse Remy e Baton também. Sim! Eu acho que eu não me sentiria.